Uma adolescente de 16 anos terá sido violada em Matozinhos. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária do Porto. O alerta foi dado sábado pelas 19h15. A menor seguia sozinha na movimentada artéria da Rua Nova do Sancho, em São Mamete de Infesta, Matozinhos. Foi arrastada por um indivíduo para um jardim que fica nas imediações, onde terá sofrido uma violação. Após o alegado ato sexual, o suspeito colocou-se em fuga. Já a vítima foi pedir ajuda a moradores que residem numa rua próxima a esta. À chegada das autoridades, a menina de 16 anos estava bastante assustada e abalada com a situação. Nos primeiros socorros esteve uma ambulância dos bombeiros voluntários da São Mamete de Infesta e também uma equipa de psicólogos do INEM. A menor foi levada para o Centro Materno e Infantil do Norte para ser sujeita a exames que comprovem a existência de uma violação. Também a PSP foi chamada a esta ocorrência. O suspeito tem entre 30 e 40 anos e não foi ainda identificado. O caso está agora sob investigação da Polícia Judiciária por haver suspeitas de um crime de cariz sexual.